Paula Soares já está com a gente hoje também para falar de Montevidéu, né? Porque ontem ficamos devendo aqui informação no ar. Mas vamos começar falando de São Paulo, hoje com o céu mais carrancudo, mais fechado mesmo, garoa, você acertou, aliás, tem ouvintes reconhecendo aqui. Paula, hoje acertou, né? Bem chuva, aliás, já estava chovendo durante a madrugada em alguns bairros também. Chuva pesada mesmo para valer. Em qual momento do dia, Paula? Paula, e aí para e no fim de semana volta a ficar com o tempo firme, com sol, calor. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, Megali. Bom dia para todos. Bom, a chuva mais pesada hoje fica concentrada no interior. Por lá já choveu forte desde a madrugada. Bons volumes foram acumulados, na verdade, até desde ontem, né? Ontem voltou a chover e continua chovendo ao longo dessa sexta-feira. Então, nesse momento, tem chuva até com forte intensidade acontecendo. Ali do noroeste do estado, descendo até o centro. Então, cidades como Lins, Araçatuba, Marília, Bauru, está todo mundo com chuva. Está chegando ali na região de Piracicaba, também ali Rio Claro. Então, tem muitas áreas do interior já com uma chuva mais grossa. Aqui na Grande São Paulo e no litoral, a gente vai ter chuva em vários momentos, mas, em geral, ela vem com fraca intensidade. Em alguns momentos, engrossa. Hoje mesmo aqui em casa já choveu com moderada intensidade. E isso ainda pode acontecer de novo. Mas a chuva mais pesada realmente fica pelo interior. E hoje o que está provocando essa chuva aqui em São Paulo é um ciclone que está lá na altura da região sul. Esse sistema, ele está associado à chuva e também a ventos fortes. Então, vai ficar ventando aqui no estado de São Paulo e tem esses períodos de chuva. Só que não fica completamente fechado. Apesar do céu nublado agora, a gente vai ter algumas aberturas de sol. Não é como uma frente fria que fecha o tempo, depois vira o vento. A gente vai seguir a sexta-feira inteira com esse ar abafado. Já começamos o dia com temperatura alta. A máxima vai até os 27 graus aqui em São Paulo e fica chovendo. Só que nos períodos de pausa da chuva, o sol também consegue aparecer. E aí, no fim de semana, o ar mais seco vai ganhando força. A gente até pode começar o sábado ainda com um pouquinho de chuva. Mas aí, depois, já perde força. E aí, no decorrer do fim de semana, tempo firme em todas as regiões. Então, o litoral, o interior e o grande de São Paulo terão sol no fim de semana e com temperaturas mais altas. Inclusive, aqui na capital, a gente já vai se aproximar dos 30 graus novamente. Maravilha. Paula, como a gente não tem nessa sexta-feira frente fria, eu estava te ouvindo falar, né? É especialmente difícil fazer a previsão, por exemplo, do horário em que a chuva vai cair. A chuva não sobe. Muito. O horário em que a chuva vai chegar a São Paulo, a região metropolitana, né? É, porque não é aquela linha bonitinha, né? Que vem avançando. É uma bagunça. Esse sistema, ele está na altura do sul, não está nem aqui em São Paulo. Então, quando a gente fala em ciclone, normalmente isso acontece. Assim, é muito difícil para os meteorologistas. Então, hoje, tem de tudo um pouco. Não dá para a gente cravar o horário da chuva. Ela realmente vai acontecer em vários momentos. Tem período de céu nublado, mas tem sol também. Paulo, o Rafael está aqui falando. A Sheila não gosta da Paula. Oh, meu Deus. Alguém tinha que falar, né? Finalmente, alguém percebeu. Finalmente, alguém falou. Oh, meu Deus. Sempre a coloque em rascadas, em sinuca de bico. Paula, como fica o tempo no Réveillon? Nossa, gente. Não, vamos lá. Vamos voltar, porque a gente ficou devendo informação sobre Montevidéu, né, Paula? E aí, você foi atrás, porque ontem mesmo, no Bandinho São Paulo, você já nos trazia uma prévia de como fica o tempo em Montevidéu. Então, bora lá. É, as temperaturas vão ficar amenas ao longo desse fim de semana. Lá para as áreas mais ao sul, a temperatura vai cair um pouquinho. Aqui em São Paulo, não. A gente segue com ar abafado. Agora, ontem, nós falamos da possibilidade de tempo firme no sábado. Agora, nós estamos fazendo uma atualização, nesse momento, inclusive. Então, no Bandinho São Paulo, a gente confirma com mais detalhes essa previsão. Mas tem uma possibilidade de chuva, sim, que vai acontecer entre o meio da manhã e o período da noite. Até umas nove horas tem uma possibilidade, sim, de chuva. A gente vai analisar. Não tem previsão de grandes volumes. Isso é um ponto positivo, né? Não tem previsão de grandes temporais. Mas já não é aquela previsão de tempo firme que a gente falou ontem. Como esse ciclone está deixando tudo bagunçado, a gente está analisando nesse momento. E aí, no Bandinho São Paulo, a gente volta com informações um pouquinho mais atualizadas. Tá bom, combinado. Bianchi Gonçalves diz que não entende por que o jornal tem abrangência nacional, mas a previsão do tempo é só de São Paulo. Ô, Bianchi, a gente entende. Você está no YouTube. No YouTube é para todo o planeta, né? Mas nesse horário, no rádio, a gente está só para São Paulo. Isso. É o noticiário local. A gente vai voltar para o Nacional logo depois da Paula. Ô, Sheila, se alguma prefeitura cancelar a festa de Réveillon, vira Réveillon? Desculpem, gente. Eu amo esse tipo de piada. Eu sei. Trocadilho, eu já diria, o Tio Rei é o mais elevado tipo de humor que existe. Não é para todos, né? Não é para todos, é para a gente. O Paulinho, eu te amo. O Tio Rei odeia, viu? Um beijo, Paula. Um beijo. Até já no Band News São Paulo.